Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje do Corsa galera, faz um tempo que eu não faço o vídeo dele Eu vou fazer uma manutenção Como vocês podem ver ó O Corsa tá vazando muito óleo aqui Pela tampa Aqui na vedação Do distribuidor também provavelmente tá ruim a vedação Então eu vou substituir também Certo galera? E também vou trocar a junta da tampa do cárter Que também tá bem suja Então se você é novo no canal, já clica embaixo pra se inscrever Seja muito bem vindo Deixa o gostei e ativa o sininho Acompanha o vídeo até o final Roda a vinheta Então tá aqui galera, as juntas novas né Da tampa, do cárter Aqui também tem as outras juntas Esse aqui é o kit do motor Certo? Então tem junto do coletor de escape De admissão Da TBI Aqui também tem alguns anéis de vedação E o anelzinho Que é o do parafuso Que vai lá embaixo pra esgotar o óleo Certo galera? Eu vou fazer aqui a troca Tá? Mas eu não vou limpar a área Porque depois Eu vou fazer um vídeo De como lavar o motor Um inscrito pediu pra mim Então eu fiquei devendo esse vídeo Então provavelmente Eu vou aproveitar E depois eu vou fazer a lavagem Completa do motor Beleza? Então a primeira junta Que eu vou substituir É aqui a da tampa Então a primeira coisa Que a gente vai precisar fazer É soltar essas duas mangueiras Que seriam do respiro Do óleo Certo? Vou colocar a junta aqui E depois a gente vai Erguer o carro Esgotar o óleo Tirar a tampa Pra poder fazer a troca Certo? Então a primeira gente Vai soltar a mangueira Do respiro O meu motor ainda Tá um pouquinho quente Mas eu recomendo Vocês fazerem a substituição Com o motor frio Tá galera? A gente tira aqui As duas mangueiras Vou tirar a parte de cima Aqui só pra não me atrapalhar Não é necessário remover E pra tirar a tampa A gente vai usar uma chavinha Torx T30 Tá aqui galera Removi então a tampa Certo? A tampa está aqui Vou dar uma limpada Na base dela Aqui a gente já vai remover A junta antiga Ó Ela não tá quebrada Nem nada Aparentemente Certo? Mas fica ressecado E já passou mais do que Do tempo de trocar Aqui a gente já aproveita Pra analisar tudo Eu não sabia Qual que era o estado geral Desse motor Tá galera? Esse motor meu Do Corsa Ele já foi feito Duas vezes Tá? Comigo uma E quando tava com meu irmão Foi feito a outra E desde a época Ele ficou parado E tudo mais Então eu não tinha Aberto a parte de cima Nem a parte de baixo Pra analisar Mas dá pra ver Que tá Em bom estado ainda Certo? Apesar de Tá meio Escuro Esse óleo Mas é que Como esse carro Eu uso ele Todo dia Então o óleo Acaba ficando escuro Mas Eu não tô vendo Nenhum sinal de borra O que é muito interessante Certo? Então tá aqui a juntinha nova Certo galera? Vocês podem ver Ela é bem retinha A outra já tava amassada Marca da tampa E vocês perceberam também Que quando eu tirei Ele não tava colado Nenhuma das partes Nem na tampa Nem aqui no cabeçote Dá pra você pegar Colocar a junta nova aqui Galera No lugar Por a tampa E dar o aperto Mas Eu costumo Usar um pouco De silicone Pra ajudar Melhor na vedação Tá galera? É obrigado a colocar? Nem sempre Mas eu Tenho o costume De colocar Então eu comprei Esse adesivo De silicone Vermelho Tá galera? Ele aguenta Uma temperatura Total aí Deixa eu ver aqui De 316 É a temperatura Que ele aguenta Certo? Não sei se tá dando Pra vocês verem aí Ele aguenta 316 graus É a mesma temperatura Que o silicone Preto aguenta Porém O silicone vermelho Ele é mais maleável Tá? O preto Ele é mais durinho Então fica um pouquinho Rude trabalhar com ele Certo? Então agora Eu vou fazer o que? Eu vou passar Um pouco de silicone Aqui Vou pôr a junta E também Vou pôr um pouco De silicone Em cima da junta Ó Então eu vou aplicar O silicone Então eu já coloquei O bico Cortei aqui O bico Certo galera? Como eu vou fazer Um risco fino Então eu cortei O bico aqui em cima Se você vai fazer Um cordão Mais grosso Aí você vai cortando Na medida que você quer Aqui Certo? A aplicação dele É simples É só apertar pelo fundo E ir passando Em toda a base E ir passando Já põe a junta Aqui em cima O legal do silicone É que ele vai dar Uma auxiliada Para você deixar a junta Sempre no formato Certinho Certo? Sem ter perigo De ela ficar Encolhendo Ou coisa do tipo Então depois Que a gente põe Olha lá Agora Se quiser Pode passar De novo Como eu falei Ou se quiser Pode deixar Já pôr a tampa Direto Tá? Eu prefiro Passar mais Uma camadinha Aqui em cima E depois Pôr a tampa Só lembrando galera Que esse silicone Você tem que passar ele É E já tem que juntar As peças Né? Porque Acho que em 10 minutos Ele já vira uma película E você não pode Dar o aperto Na hora Você tem que colocar Apertar o parafuso Com a mão E somente depois De duas horas Que você vem Dar o aperto final Certo? Isso É o que o fabricante Recomenda fazer Certo? Então eu vou passar aqui De novo E já vou juntar A tampa no lugar Prontinho galera Terminei de passar Aqui eu fiz uma Uma camada bem fininha Passei com o dedo mesmo Tá? Só pra me certificar Que vai ficar bem vedado Agora vamos juntar a tampa Prontinho galera A tampa já no lugar de volta Certo? Aqui como eu falei Eu só encostei os parafusos Vou seguir a recomendação Do fabricante Aguardar aí Umas duas horas Pra formar uma boa película Aqui Pra depois vir E dar o aperto Certo? E como eu falei galera Não façam isso aqui Tá? Limpem A peça Que você está trabalhando Tá? O meu Eu só deixei assim Porque como eu disse Eu vou fazer um vídeo Lavando o motor Né? Então assim Vai ser interessante Pra vocês ver o resultado Né? Do antes e depois Certo? Agora A gente vai trocar O anel de vedação Aqui do distribuidor E pra isso galera A gente tem que fazer A marcação aqui ó No distribuidor E na tampa Pra poder você voltar Na posição Que estava antes Tá galera? Porque se você desmontar ali Sem marcar nem nada Você vai colocar de volta Corre o risco De você deixar o ponto Atrasado ou adiantado Beleza? Então eu vou fazer A marcaçãozinha aqui Uma marcação Você pode fazer Com branquinho né? Que é aquele corretivo Pra caneta Você pode vir com uma chave E tentar fazer o risco Assim ó Tá galera? Em qualquer posição Que você marcar É só pra você saber Depois Voltar numa posição Que tá Certo? Então ó Fiz essa marcaçãozinha aqui Então eu vou conseguir Me basear nela Pra soltar o distribuidor Aqui Você não precisa Desconectar As velas Tá? Você vai simplesmente Tirar a tampa Certo galera? E também Vão tirar aqui O chicote Do sensor hall Feito isso Vocês vão encontrar Um parafuso 13 Aqui na parte de baixo Que é a única coisa Que segura ele no lugar Então quando você Solta a porca Vai sair aqui A abraçadeira Que segura o distribuidor Certo? Depois vocês já vão perceber Que o distribuidor gira Tá galera? Então vocês vão poder Vim E puxar ele E pronto Ele já tá aqui na mão O anel de vedação Que eu vou trocar É esse daqui Deixa eu ver se eu tô mostrando Certinho Tá vendo? Esse oring preto aqui É o que eu vou substituir Então só pra vocês Entenderem Por que que dá vazamento É porque o oring Com o tempo de uso Ele fica praticamente Paralelo aqui Então o óleo Começa a pingar Por aqui Tá galera? Isso na verdade É muito comum Nos corses Ele ter esse vazamentinho Por aqui Certo? Então tá aqui galera Ó O anel novo Tá vendo? Ele fica até um pouco Mais pra cima da peça Certo? E eu também vou passar O silicone Pra ajudar na vedação Mas antes galera Uma dica Sempre que você trocar Um oring Uma borracha de água Qualquer tipo de borracha O ideal seria você Usar um pouco de vaselina Pra você lubrificar a borracha Porque agora que ela tá maior Ela vai criar um pouco de pressão Pra entrar no lugar E a vaselina vai ajudar ela A escorregar Então você vai conseguir montar Sem danificar a borracha nova Beleza? Prontinho galera Encaixado de novo Desculpa não ter mostrado É porque eu achei que tava gravando E não tava, tá? Mas não tem segredo Encaixou aqui Bota a base dele Parafusa Vê se tá na marcação Que você fez Certo? Aí você vai dar O apertou no parafuso Só tomando cuidado galera Que essa peça aqui Você não pode ficar apertando ela Senão ela vai dobrando Tá? Então Encostou Viu que não mexe mais O distribuidor aqui Beleza Só voltar a tampa E agora a gente vai fazer A outra parte Que é soltar a tampa do carto Pronto galera Ergui o carro aqui já Agora eu vou explicar aqui pra vocês O que a gente vai fazer Certo? Então primeiramente Vamos esgotar o óleo Certo galera? Vocês podem ver que o local Tá bem sujo por baixo Né? Em decorrência do óleo Que vaza lá pra cima E vem tudo aqui pra baixo Depois a gente vai precisar Soltar essas duas porcas Aqui do escapamento O escapamento vai abaixar E a gente vai soltar Todos os parafusos Aqui do cárter E lembram né galera Também tem que tirar Essa chapinha aqui ó Que protege aqui O volante do motor Você vai ter que tirar ela Pra você ter acesso Aos outros parafusos ali Certo? São diversos parafusos E todos eles Usa esse tipo de chave aqui ó Que é o E-Torx Provavelmente lá deve ser Esse E-Torx 10 Tá vendo ó Se os parafusos for tudo original É tudo E-Torx 10 ó Aí vocês vão soltar tudo Certo? Eu vou fazer aqui galera Não vou mostrar pra vocês Porque é muito parafuso Tudo mais Mas não tem segredo Soltou todos os parafusos Se o cárter estiver grudado É só dar umas batidinhas nele Que ele solta Beleza? Ó então tá aqui galera Tampa solta Certo? Aí vocês aproveitam Pra vir Na parte de baixo Do carro Dá uma boa olhada No pescador aqui Pra ver se não tá obstruído Obstruído Certo galera? Ver se não tem sujeira Resto de cola Esse tipo de coisa E também limpem A parte Onde vai a junta nova Certo? Coletor solto aqui Aí fica fácil de você tirar Tem espaço suficiente Certo? Então aqui também é simples Só limpar aqui o pescador Limpar a base aqui do Do bloco Limpar aqui A tampa também Pra quem quiser galera Tirar a tampa fora Lavar Pode lavar Com água Sabão Bonitinha É só secar direitinho Depois Certo? E aqui eu vou fazer O mesmo procedimento Vou passar a cola Vou pôr a junta Vou passar cola Na junta E daí sim Nós sobe a tampa De novo Certo? Prontinho galera A parte de baixo Aqui finalizado Eu não mostrei pra vocês Que foi só pra adiantar O processo Tá galera? Eu já dei o aperto lá Passado o tempo recomendado Agora eu vou dar o aperto Aqui na tampa E a dica aqui pra vocês É dando o aperto Sempre cruzado Certo galera? O certo é usar torquímetro Mas como não tem Eu vou apertar na mão Tá galera? Essa junta aqui Você só não pode Apertar muito O parafuso Porque senão você acaba Esmagando ela E ela acaba rasgando Tá? Então como que é o aperto? Como é em X A gente vai começar De dentro pra fora Então a gente vai fazer Essa sequência Certo? E é isso aí Vamos dar um apertozinho final aqui Pra finalizar quase o serviço Bom galera Pra finalizar Eu vou colocar o óleo aqui Eu gosto de usar este óleo O GTX Da Castrol 20,50 O Corsa Geralmente usa 3,5 litros Daí agora a gente vai Dar aquela partida No carro Pra esperar Esperar a luz do óleo Também apagar Né galera? A gente liga aqui Dá a partida E espera a luz do óleo apagar Aí ó Apagou a luz do óleo Sinal que tá tudo ok A gente vem e desliga A gente vem e confere de novo o nível Tá? Isso é muito importante Porque aquela primeira partida Você vai Encher o filtro e tudo Né? Então Tá aí galera Novamente Na marquinha aqui Certinho Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje galera Espero que vocês tenham gostado Espero que esse vídeo ajude Vocês viram aí Que é uma manutenção Bem simples de fazer Certo galera? Só um pouquinho de paciência Que dá tudo certo Tá? Serviço aí de um dia E com certeza Fica top Demorou? Não percam os próximos vídeos aí galera Porque eu vou fazer A lavagem aqui do motor Certo? Vou dar algumas dicas De cuidados Algumas coisas E acho que vocês também Escutaram um ronco diferente Quando eu liguei o carro Pra ver o óleo Né? Também vou fazer o vídeo Sobre o escape Que eu coloquei no Corsa Demorou galera? Então é isso aí Se inscreva no canal Se você é novo Deixa o gostei E ativa o sininho Pra não perder Os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Aquele abraço Fui Eita porra Sujei a cara do povo Eita porra Eita porra Obrigado.